Você que está acompanhando a nossa CityPlay e na Difusora, juntamente com o Vanderir Figueiredo, ele que é coordenador dos projetos do CIVAP e vai explicar um pouco para a gente sobre o trabalho que é realizado desde 2010, um serviço que está habilitado para esse descarte regular, o descarte correto de alguns itens que nós temos aqui dentro desse projeto, desse barracão. Vanderir, muito bom dia, explica como é que funciona isso. A gente sabe que desde 2010 existe, mas tem muita gente que não conhece. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os ouvintes. Sim, o projeto foi habilitado em 2010 pelo CIVAP, é um projeto do CIVAP. Ele é um ecoponto, o ecoponto Vale Verde. Ele foi habilitado inicialmente para a gente trabalhar o recolhimento de pneus inservíveis dos pequenos municípios. Esse projeto seguiu até 2019 com pneus. e em 2019 nós montamos uma nova parceria, na qual a gente destina os pneus para outros locais. Mas mesmo assim nós continuamos com a parte de recebimento dos municípios e também da população de eletroeletrônicos, pilhas, baterias, lâmpadas de LED e ultimamente, assim, uma grande conquista para nós também, que é um grande problema ambiental, o isopor. Esse projeto, ele é de grande importância porque, em vez da população não ter um local correto para fazer essa destinação, e também algumas empresas que precisam das licenças ambientais e certificados, nós conseguimos através das parcerias, né, na montagem do ecoponto Vale Verde, nós conseguimos na destinação fazer toda essa certificação, né. Ele é um projeto que se localiza em Assisa, nós estamos localizados aqui na Avenida Doutor Teixeira de Camargo, número 205, né, como o Matheus falou, próximo aí à FEPASA. Ele é um projeto que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 17 horas, né. Nós temos um colaborador que permanece constantemente no projeto, né, a população pode se deslocar até aqui, né, o Júlio César, que é o nosso colaborador, vai fazer toda a explicação e todo o recebimento desses inservíveis da população. Como que esses itens chegam aqui? E como que eu posso trazer também, tá aberto, eu posso chegar, trazer o material? Sim, para os municípios que fazem parte do projeto, que trazem os inservíveis em grande quantidade, geralmente eles ligam e fazem um agendamento, porque por ser grande quantidade, a gente precisa de espaço físico, mas para a população ele é liberado, tá. Você pode estar se deslocando até aqui no horário comercial e estar fazendo a entrega desse material, desse inservível, né. Que tipo de material que tem aqui hoje? Hoje nós temos aqui lâmpadas, né, alguns tubos de televisores, alguns materiais de iluminação pública e também isopor, né. Mas geralmente nós temos pilhas de baterias e alguns elementos a mais aí. Para onde que vão esses itens? O que que, né, eles vão parar onde? São transformados em alguma coisa? Sim. O material depois que chega aqui no ecoponto, nós temos as empresas parceiras, nós temos a Salaco, que é uma empresa de Jaú, que vem fazer o recolhimento e também temos uma parceria com a Camarvia, que é uma associação de Assis também. Eles se deslocam até aqui, recolhem esse material, fazem uma pré-desmontagem e de Assis ele é destinado para São Paulo Capital e de Jaú também para São Paulo Capital, onde ele é feito todo o processo final dessa logística reversa. Então, vamos lá.